Equipe Tático Móvel, durante a Operação Bacamarte, recuperou na noite de terça-feira, na rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho, bairro Santa Cruz, em Caratinga, duas motocicletas que haviam sido furtadas, no dia 26 de agosto, em Vargem Alegre, e 22 de setembro, em São Sebastião do Anta. De acordo com o tenente Marcos Artuso, equipes receberam informações que dois indivíduos estariam com as motocicletas no local. Em averiguação à denúncia, foi constatada a vericidade do fato e a prisão dos indivíduos que foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga. Recebemos informações que é uma motocicleta de cor vermelha, que havia sido furtada em São Sebastião do Anta, nessa última festa, agora dia 21 de setembro, havia passado pela Avenida Dario Gross, pegado aquele acesso para sair no bairro Santa Cruz, naquela estrada que dá acesso ao distrito de Dom Modesto. De imediato, deslocamos até o local, conseguimos abordar essa motocicleta, naquele entroncamento da Deputada D. Moreira de Carvalho, no bairro Santa Cruz, com um conjunto habitacional. E junto dessa motocicleta, havia uma outra motocicleta, sem placa. Durante a verificação de consulta, o sistema dela, consultamos através do chassi. Restou constatado que ela havia sido furtada na cidade de Vaja Alegre, no dia 26 de agosto. Face a essas condutas, nós realizamos a prisão dos dois autores e conduzimos à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga. Segundo o militar, os indivíduos alegam que compraram as motocicletas. Um alegue que efetou a compra dessa motocicleta em Santa Luzia, por valor de mil reais, e o outro falou que comprou por 900 reais. São contumados aí na prática de crimes aí. Tenente Artuso reforçou ainda a importância da participação da população por meio das denúncias anônimas, que foi crucial para a prisão dos indivíduos e recuperação das motocicletas furtadas. Essas demôncias levam a gente a realizar essas operações que ressarcem o bem dessas pessoas, que teve seus bens subtraídos em data anterior, e a Polícia Militar se fez presente e conseguiu recuperar esse bem e essa pessoa.